É isso aí, galera! Estamos novamente direto dos estandes da Embrapa e agora vamos conversar com o Sérgio, que é analista de desenvolvimento de forrageiras da Embrapa. Vamos lá! Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, tudo bem. Sérgio, o que a gente vai encontrar aqui na área que você representa? O nosso objetivo aqui é a gente poder mostrar para as pessoas que estão acompanhando o trabalho da Embrapa todas aquelas forrageiras, as opções forrageiras para os sistemas de produção que vêm sendo desenvolvidos na região. A gente trabalha aqui com forrageiras perenes, aquelas que a gente, uma vez implantado, ele pode ter pasto, ofertar pasto ao longo de todos os anos e as forrageiras anuais, aquelas que a cada ano a gente precisa estar incorporando. Então a gente tem várias opções aqui. A ideia é que não falte pasto durante nenhum dia do ano. Perfeito! Sérgio, a gente estava olhando, tem braquiária, temos milheto, que são variedades, são cultivares que a gente utiliza bastante na entre safra de tabaco, né? Isso! Fala um pouco, essas variedades que a gente tem aqui, tanto a de milheto e a de braquiária, fala um pouquinho de cada característica de cada uma, né? Então, a gente tem a opção do milheto 1503, que é uma opção de milheto para fazer incorporação do solo. O que é a vantagem desse material? É um material que tem uma característica de combater nematóides. Então o pessoal hoje que tem problema de solo, né, que tem essa praga de nematóides, essa doença de nematóides no solo, ele pode utilizar o milheto após a cultura do tabaco, justamente para prevenir que na próxima cultura não se tenha tanta infestação. E depois, como tu falaste, tem também a questão das braquiárias, como alternativa de incorporar essa matéria verde para melhorar a condição de matéria orgânica do solo. Um material que é extremamente eficaz em produção e em qualidade é o capim sudão, o BRS estribo. Ele pode ser utilizado tanto para essa questão da alimentação animal, né? E depois, na sequência, ele pode também ser incorporado ao solo. Sim. Outra característica, ele tem um sistema radicular extremamente agressivo, então isso faz com que ele possa ofertar também uma descompactação do solo. Então são estratégias que cada produtor vai adotando com esse objetivo pós-fumo de manter o solo conservado. Perfeito. Temos então, além da braquiária, do milheto, temos também o capim sudão, né? Isso. São cultivares excelentes aí para uma entre safra, né? Exatamente. Perfeito. E o que mais a gente encontra aqui? A gente também trabalha com as opções para silagem, né? A gente sabe que muitas vezes o produtor, além do tabaco, ele também tem a pecuária na sua atividade. Sim. E quando tem aqueles períodos de falta de pasto, é importante que ele tenha reserva. Então nós temos aqui a opção de um capim elefante para fazer silagem. É uma cultura que tem uma produtividade muito grande e nesse ano em especial, que a gente teve um período muito crítico com relação ao déficit hídrico, ele dá uma garantia de que o produtor vai colher um bom volumoso. Se ele dependesse somente do milho ou somente do sorgo para fazer a silagem e o clima não foi favorável, ele pode frustrar e acaba faltando o pasto lá no período de inverno. Então a silagem é uma forma de garantir que ele vai ter esse alimento nesse período. Tem essa opção para então não faltar, digamos, um alimento que é tão importante para quem cultiva aí e acaba na criação de gado, tanto de corte quanto leiteiro. Exatamente. Perfeito. Sérgio, eu quero te agradecer, mas antes também perguntar como que foi o movimento aqui no seu stand. Eu noto que a gente está no finalzinho já da feira e sempre bem movimentado, o pessoal sempre passando bastante. Olha, é impressionante assim, né? A gente ficou duas edições sem a Expo Agrofubra e a gente vem participando desde 2012, né? Eu particularmente em todas as edições e esse ano foi o ano que a gente percebeu que a presença de público foi impressionante, né? Nós estamos num espaço mais afastado do centro da feira e, no entanto, nem por isso o público deixou de circular nesse espaço aqui. Muitos produtores, muitos técnicos, né? A gente teve uma participação incrível. E, mais importante que tudo isso, a qualidade, né? Os produtores vieram aqui buscando justamente essas alternativas e esses questionamentos que tu fazes com relação a como fazer esse trabalho num sistema de produção que possa permitir a sustentabilidade, que ele possa ganhar dinheiro na atividade dele, que ele possa ter alternativas de diversificação. Então, pra nós foi excepcional. Perfeito. A importância do produtor buscar informação, buscar alternativa, né? É, exatamente. Esse é o nosso objetivo, é poder proporcionar que ele venha aqui e visualize no campo, né? As opções que a gente tem hoje, os trabalhos que a Embrapa vem fazendo em parceria com a Emater, no sentido de colocar isso à disposição de toda a população. Perfeito. Agora sim, vamos finalizar o vídeo. Te agradeço pela participação, agradeço a Embrapa por esse trabalho de desenvolvimento de variedades, de diversas, de diversas variedades, de diversos âmbitos para o produtor de, tanto de tabaco, produtor rural no geral. Muito obrigado, vamos tocar o barco? É isso aí, mais um vídeo diretamente da Expo Agrofubra 20 anos.